Oi, gente! Bom dia! Oi! Hoje é sábado e eu vou gravar pra vocês tudo o que a gente vai fazer hoje. Porque eu tenho que terminar as coisas pro aniversário drive do Miguel. A gente tem um chá revelação hoje. Drive também. Tem que cortar o cabelo. Nós vamos ficar cabeludo. O Osmar tá ali fazendo o almoço e a Agatha tá dormindo. Aí o Miguel ganhou de uma amiga de presente de aniversário esse boneco do Woody e ela mandou pra mim um brinquinho. E aí eu tentei colocar e já tá coçando minha orelha. Eu tenho dois furos e aí eu nem sabia que tava aberto ainda. Eu peguei pra colocar eu achava que tinha fechado já e aí um entrou no furo de cima e o outro entrou no furo de baixo. Mas tá vermelho, tá vendo? Eu não consigo usar brinco. E não importa se é de ouro, se é de prata, se é bijuteria, ele fica desse jeito aqui, ó. Vermelho e coçando. Quando eu furei... Quantos anos eu tinha? Eu já tava com você, né? Tinha 16 anos quando eu furei a minha orelha pela primeira vez. Eu me revoltei. Falei, eu vou furar a minha orelha. Fui lá, furei... Furei pro nariz. O nariz eu furei por causa de você. Porque eu vivia falando eu quero furar a minha nariz, eu quero furar a minha nariz. Aí ele, acabou então, vamos lá furar. Aí eu, não! Enfim, furei. Eu tenho o furo aqui, eu não sei. Deve ter fechado. Aí eu tinha um furo aqui assim, ó. Não sei se é nessa orelha ou se é nessa. Mas sempre que eu furava nunca cicatrizava, sabe? Não sei o que acontecia, mas me dá alergia. E aí fica assim, ó. Todo vermelho. Faz muito tempo que eu não coloco brinco. Tanto que eu nem tenho nenhum brinco. E aí eu ganhei o brinquinho. Eu achei tão bonitinho e tentei colocar. Entrou. Vamos ver. Vai inflamar a minha orelha. Tomara que não. Na época que eu furei minha orelha, eu trabalhava no McDonald's. E eles não deixavam a gente usar brinco, não deixavam usar nada. Eu furei e tinha que ficar com um band-aid colado na orelha. Eu não sei se é por isso que eu não cicatrizava. E aquela toquinha, sabe? Na orelha. Que tampava assim e o boné por cima. Hoje eu acho que nem tem essas leis, assim. Não podia passar esmalte. Não podia um monte de coisa. E o Osmar se apaixonou por mim desse jeito. Vestida de homenzinho. Vestida de homenzinho. E é a primeira vez que o Miguel tem um boneco. Ele nunca teve um boneco. Como que a Olívia brinca? Não sei. É igual? Igual? A Olívia brinca brincando igual a mamãe cuida da Ágata, eu acho. Ah, então... Você tem que cuidar do Udi. Ele acorda à noite e fala Ai, que dor de cabeça que eu tô. O Miguel fica me jogando pra cima e pra baixo. O quê? Olha! Eita! Eu falei pra guardar as pistas, né? Levanta. Olha lá, Udi. Socorro, Miguel! Mas é a noite, quando todo mundo dorme que ele acorda. Não. Sim. E aí a gente precisa passar na Dollar Tree pra comprar mais balde um desse daqui. Ele acha, hein? Tem. Ali daquela ali tem. Tinha um monte, só que tava lá em cima, né? Aí eu comprei esses adesivos aqui, ó. Vou colar na frente, assim, ó. Ah, tem que comprar as marmitinhas também. Aí você vai achar. Temos que fazer muita coisa hoje. Olha que bonitinho. A princesinha. E o Miguel? Já pegou o jeito do negócio? Já faz gracinha, ó. Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Tchau. 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 Agatha já tá pronta. Tá com sono, mãe. Oh, legal. Miguel já tá pronto também. Ele tá vendo uma libélula. Mas ele tá morrido? Tá morto. Tá morto? É, tá grudado aí. A Agatha dormiu. Estamos indo. A Agatha continua dormindo. Miguel, você acha que é menino ou menina? Menino. Menina? Não, menino. Eu acho que é menino. Menino? Eu acho que é menino. Eu acho que é menina. Então temos dois meninos e duas meninas. A Agatha também acha que é uma menina. Eu acho que é uma menina. Tem que passar no mercado ainda pra comprar a fralda que ela pediu. Tá batendo sol bem no rostinho dela. É, R&M? Não, ela pediu tamanho 2. Acho que é porque vai usar mais pra frente, né? Gente, parei aqui no Target pra comprar a fralda pra ela. Ai, eu tô aqui olhando as roupinhas. Eu tô na dúvida se eu levo essa daqui pra amanhã, pro aniversário do Miguel. Pra colocar na Agatha. Eu queria essa daqui, ó. Olha que coisa mais linda. Só que não tem tamanho 3. Só tamanho newborn e tamanho 6 meses. Eu acho que 6 meses vai ficar muito grande nela. Vestidinho. Ai. Achei tão lindo. Ai, tem tamanho 18, ó. Bem grandão. E esse daqui foi o mais bonitinho que eu achei. Ele tá bem barato, olha. R$3,99. Ai, tem esse daqui. Eu queria uma jardineirinha pra ela. Aquela ali tá tão linda. Não tem. Deixa eu ver. Tem uma vermelhinha aqui atrás, ó. Mas eu acho que essa daqui ia ficar tão linda nela. Aí eu tô na dúvida. Olha esse aqui que lindo também. De calça jeans. E essa daqui. E agora? Não sei se eu levo essa. Olha que linda. Aí eu coloco a meia calça nela. Que eu acho que vai tá ventando amanhã. Deixa eu ver se eu não acho aqui atrás. Vai que tem alguma perdida aqui, né? E aí eu já vou lá pegar o pacote de fralda. Pra gente ir. Olha esse. Que lindinho também de gatinho. Tem um aqui de coelhinho. Não. Olha esse perdinho. Olha. Esse também tá lindo. E esse é R$13,99 também. Acho que eu vou levar esse aqui pra ela. Vestidinho. Olha esse aqui. Que fofo. Meu Deus do céu. Eu nem acredito que eu tô comprando roupa de menina. Tanto que eu olhava esses conjuntinhos. Olha. Tá bonitinho também essa daqui. Olha. Vou pegar a fralda tamanho 3. Eu achei que ela tinha pedido tamanho 2. Mas é tamanho 3, ó. E agora eu preciso achar o saquinho de presente. Porque eu não sei aonde tem. Achei. Dei a volta no mercado todo. E tava aqui na última parte. Agora eu preciso achar de baby, né? Vamos ver. Parabéns. Parabéns. De baby, 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 baby. Ai, eu não sei qual que eu pego. Achei essa daqui tão linda. Ai, tem essa daqui de lama. A de tartaruguinha também tá lindinha. Ou essa daqui amarelinha. Meu Deus, eu sou muito indecisa. Pronto, comprei. Peguei a sacolinha da lhama. Ai, eu peguei uma fralda. E um mordedor. Vou mostrar pra vocês lá no carro. Tem aqui o vestidinho da Ara. 255 mil anos depois. Olha que legal. Um mordedor de pretzel. O que tá acontecendo aí, amor? Falta pra trocar. Tá trocando de roupa. Vem que eu trouxe uma roupa. Ai, meu Deus do céu, mamãe. Eu tô pelada aqui, mamãe. Vocês colocam o body por baixo ou por cima? A doida da minha mulher coloca por baixo. Olha a trabalheira. Olha a trabalheira. Eu coloco bem mais fácil. Coloco bem mais fácil por cima. Sim, mas é. Se você tá apertado, deixa eu ver. Tá trocando. Tem um vestidinho que eu comprei pra ela pra amanhã. Hã? Tem que eu comprei pra ela pra amanhã. Não? Viu? Olha aí. É ótimo. Ponto. Um pouco a calça. Será que surgiu a calça também? Não. Calça não. Tá. Ah, por isso. Oi. Olha o meu, papai. Oi, teu pai doido tá aqui. Olha o meu, papai. Olha o problema. Pronto. Pronto. Que cabelo lindo. Já falei que tem que cortar. Ah, vamos. Agora sim, estamos indo. Né, Agatha? E aí, você segue falando que é menina? Ou já mudou? Agora é menino. Agatha tá trocada. É menino. Menino? É. Acidentes de percurso, né, Agatha? Acontece, mamãe. Acho que a gente chegou. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu acho que é essa fila aqui, ó. A gente tem que ficar atrás, amor. Não tá dando game, não? Agora a gente tá esperando. Eu acho que eles vão vir aqui, né, pra chamar. Vai ver. Eu tô sem internet? E aí eu não sei o que tá acontecendo. Você quer lá em cima com o irmão também? Me dá um abraço, porque ele foi de aniversário. Me dá um abraço. Me foi de aniversário, bebê. Fala bem, bebê. Quantos anos tu tá fazendo, hein? Tô fazendo uma cinta. Cinta o que tu fez, né? Oxi! O que foi? Vai ser só buzinada. Meu carro tá sem buzinha. Que tristeza. Aí eu direi que buzinha. E aí ele, oxi, o carro tá sem buzinha. Como é que o carro tá sem buzinha, homem? Que preservada. Mas eu tenho esse balão. O Anderson chegou, tá lá na frente, ó. Puxando a fila de carro. O Miguel segura que você vai cair. Lá é a fila de carro. Tem mais aqui atrás, ó. Como será que é? Será que eles vão soltar balão? Tava pensando nisso agora. Mas como que eles vão soltar? Coisa. São pra todo mundo ver ao mesmo tempo. E tem que buzinar, hein? É menina. É menina. Eu sabia que era menina lá. Tem que dar o presente, Miguel. O presente tá aí na sacola, ó. Tem que dar pela janela, né? Será que eles revelaram antes dos carros chegarem? É menina, Miguel. Parabéns, eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Vai ter menos problema do que eu, né? Duas meninas pra cuidar das meninas. E uma tem com segurança. Tá lascada. Que linda que você tá. Parabéns. 3,3,3 em casa. 3,3,3 em casa. 3,3 em casa. E que vem com pouca cólica. Nossa. A lista já tá complicada. Espero que... Não é normal. Não é normal. Essa tá sendo a pior fase. Mas passa. Tudo passa. É daqui a um ano. Tchau. Muito obrigada pelo convite. Até amanhã. Linda. Olha que legal. Passou a cadeirinha, Miguel? Tchau. Até amanhã. Saímos lá do chá. Foi muito legal. E eu sabia que era a menina. Esse é o ano da baleia, menina. Mais uma amiguinha, Agatha. Agatha tá aqui no carrinho. Fica coberta do irmão. Eu quero ver banheiro. Os marcos vão ter vontade de um banheiro. Eu amo. A gente parou aqui no Target. E eu vou também no Starbucks. A gente precisa tomar um café. Porque tá dormindo em pé. E a Agatha tá quietinha no carrinho. Então tem que aproveitar. Que tá tudo bem. Pra gente poder ir fazendo as coisas. Aí eu queria ver... Tá demais? Aí eu queria ver se tem um vestido. Eu ia na loja. Tá loja. Mais, você tá lotada. Lotada. E aí eu vou ver aqui. E aí eu vou ver se eu acho o vestido aqui. Vai com ele? Ele quer ir no banheiro também? Foro. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. O meu chá de bebê. Foi no Target que eu consegui achar o vestido. Lembra? E agora eu estou com vergonha de gravar. Cheio de roupa de inverno. Olha que linda essa calça. Chegamos em casa. Tem uma coisa aqui na porta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que é isso? Presente pro Miguel. Ai, eu quero jogar. Gente, olha só. A Vanessa fez marmitinha. Nossa, ela mandou um pote de batata palha, amor. O que que é que ela mandou? Ela mandou fricassê pros convidados. Ó. Ela fez uma marmitinha, ó. Gente, vocês viram que a Vanessa mandou? Um monte de marmitinha pra dar pros convidados. Deixa eu tirar essa blusa e colocar já pra gravar. Olha só que legal. Fricassê do Miguel. Ela fez fricassê na marmitinha pequenininha pra dar pra cada convidado. Olha isso, gente. Para o Miguel com carinho. Ela mandou até a batata pra colocar amanhã. Aí aqui ela ainda mandou uma cartinha e uma roupinha pra Ágata. Ó, meu Deus do céu. De Natal. Meu Deus, não tenho palavras pra agradecer. Olha só. Um carinho para a Ágata. Seja bem-vinda nesse mundão, princesa. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Essa é apenas uma simples lembrança para celebrar a sua chegada. Beijinhos, tia Vanessa e família. Ó, meu Deus. Que linda. Olha a roupinha. Lassinho. E esse pezinho. Pra quem mora aqui, ó. Esse aqui é o Instagram da Vanessa. O telefone dela pra contato. E eu também vou deixar aqui no vídeo pra vocês, viu? Gente, tô aqui provando minha roupa. Tchau. 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 Tchau.